Desde 2002, a Organização Mundial da Saúde determinou o dia 6 de abril como o dia mundial da atividade física. E o objetivo é lembrar sobre a importância de nos exercitarmos e de como o sedentarismo é um fator de risco à saúde. A atividade física está totalmente relacionada com a melhora da nossa qualidade de vida. A atividade física faz o controle do desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão. Ela controla os nossos níveis de colesterol, melhora o nosso desempenho cognitivo, melhora a nossa qualidade de sono. E se engana quem ainda pensa que praticar atividade física exige muito tempo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30 minutos, 5 vezes na semana já resultam em ótimos benefícios físicos e mentais. E neste período de quarentena, tempo é o que não falta. A gente percebeu nesse momento como é essencial o exercício físico para a saúde física e mental. Deixar de se movimentar por falta de tempo não pode ser mais a sua desculpa, beleza? O tema escolhido para este ano pela Organização Mundial da Saúde é todo o passo conta. Justamente para fazer o alerta de que para praticar uma atividade física não é necessário equipamentos. E curiosamente é o que muitos estão percebendo nesta época de quarentena. Além das vantagens que a gente já conhece, como queima de gordura e ganho de massa muscular, o exercício físico ajuda a prevenir muitas doenças metabólicas, como diabetes, como pressão alta, como síndrome metabólica. E ajuda também na saúde mental. Tem diversos estudos que comprovam que o exercício diminui a depressão, diminui a ansiedade, aumenta a capacidade de aprendizado. Aumenta o som aí na sua casa, arrasta o sofá para o lado, escolhe uma atividade física que te agrade. E vamos se movimentar, vamos se movimentar. Porque movimento gera saúde. E vamos se movimentar, 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 vamos se moviment